Olá, Xuxuzetes! Eu sou a Xuxu e o vídeo de hoje vai ser pra falar onde eu compro os meus Funko Pops, tá? Eu recebo muita mensagem, muita gente me pergunta sobre isso, querendo saber onde eu compro, quanto eu pago, se eu tenho algum lugar legal pra indicar, qual é a loja mais barata, uma série de perguntas que eu recebo todos os dias sobre esse assunto. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho o porquê que o Funko Pop é caro aqui no Brasil. Gente, o Funko Pop é de uma empresa americana chamada Funko, tá? Que não faz só os Funko Pops, tem vários tipos de bonecos colecionáveis, tá? O Funko Pop é um deles e é o que mais é conhecido e mais faz sucesso, né? Então o Funko Pop é um bonequinho importado, tá? Então o que acontece? Lá fora nos Estados Unidos ele é um boneco super barato, gira em torno de 10 dólares, né? Se não for um boneco raro, nem um exclusivo. Só que o que acontece? Quando ele vem pro Brasil, né? O nosso país querido, né? Entra muito imposto em cima do produto. Então o boneco acaba ficando muito caro. Então, gente, não tem nenhuma fórmula mágica, infelizmente, tá? Se você tá assistindo esse vídeo, achando que eu vou ter uma fórmula mágica, porque minha coleção é muito grande, que eu tenho alguma fonte secreta, né? Eu tenho alguma loja secreta que vende Funko Pop a 30 reais. Mas sinto muito em decepcionar vocês, porque isso não existe, gente, tá? Infelizmente, o boneco aqui no Brasil, ele é muito caro mesmo. Então não tem muito como correr disso, tá? Aqui no Brasil é um boneco caro. Existem, sim, alguns lugares que você pode encontrar com preço bem mais acessível? Tem. Se a gente pesquisar e procurar, tem também, tá? Só que eu, Renata, Chuchu, não compro aqui no Brasil. Desde que eu comecei a minha coleção, eu sempre comprei os bonecos fora do Brasil. Eu fiz uma viagem pra Disney alguns anos atrás, tá? E comecei a minha coleção quando eu fiz essa viagem, né? Então comecei já comprando fora do Brasil, já pagando já o preço de 10 dólares neles, né? E depois eu descobri um serviço de redirecionamento, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso logo em seguida, porque também é um assunto que as pessoas me perguntam muito, me mandam muita mensagem querendo saber sobre isso. Então eu vou fazer um vídeo logo em seguida explicando melhor e falando melhor sobre a questão do redirecionamento, ok? Nesse vídeo eu quero me resumir a falar mesmo de onde comprar Funko Pop, tá? Então, logo em seguida, né, logo que eu voltei da minha viagem, eu já conheci o serviço de redirecionamento, pesquisando na internet. E acabei, né, começando a comprar dessa forma. Como? Eu entro no site, tá? Uso o site da Amazon.com e do Walmart.com, são os dois sites que eu uso, não compro em eBay, não compro em nenhum outro site. Uma coisa importante, gente, que vale lembrar também, é que eu tô falando da minha experiência aqui, tá bom? Do que eu faço, da forma como eu compro. Tem gente que compra no eBay, eu conheço pessoas que me mandam muita mensagem, que falam que compram no eBay, que conhecem vendedores confiáveis, tá? Mas isso eu tô falando por mim, eu não compro. Eu não compro no eBay, em nenhum outro lugar. Eu só compro realmente na Amazon.com e no Walmart.com. Ah, Chuchu, mas por que você compra fora do Brasil? Você é tão metida, você só quer comprar nos Estados Unidos? Não, gente, eu não sou metida, tá? Pelo contrário, eu não sou metida, eu não sou esnobe, eu não sou rica, pelo contrário, né? Eu compro nos Estados Unidos porque foi a forma que eu achei mais fácil e mais econômica. Gente, sinceramente, eu me recuso a comprar um Funko Pop aqui no Brasil por 100 reais, porque é a média, né, do que as pessoas vendem por aí, é isso. Então, assim, eu me recuso a dar 100 reais num boneco que eu sei que custa 8, 9, 10 dólares lá fora. Mesmo pagando frete, mesmo pagando serviço do redirecionamento, eu acho que ainda vale a pena, compensa e eu sempre economizo muito. Agora, tem o seguinte, ah, Chuchu, eu quero comprar um Funko Pop, eu quero comprar dois Funko Pops. Você acha que é legal eu comprar lá fora? Não, eu não indico, não aconselho. Por quê? Porque o que você vai pagar de frete, de serviço de redirecionamento, não compensa, né? Então, se você quer comprar um boneco só, dois bonecos, compra aqui mesmo no Brasil. Eu nunca compro um boneco nem dois bonecos. O que eu faço? Eu espero, eu junto dinheiro, eu espero chegar numa ocasião especial, tipo meu aniversário, que por sinal tá chegando, né? Eu já estou fazendo a minha lista já de compras do meu aniversário. Por exemplo, vai chegar meu aniversário, aí o que eu faço? O meu presente, óbvio, né, é sempre Funko Pop. Quando eu compro, eu sempre compro uma quantidade maior, tá? Eu nunca compro menos do que 10. Por quê? Porque só assim realmente vale a pena, né? Pra você pagar o serviço do redirecionamento e o frete, assim vale a pena. Se eu for comprar dois, três Funko Pops, eu não compro lá fora. Aí é melhor comprar aqui. E outra, gente, além do preço ser muito melhor lá fora, ainda tem umas duas questões que eu também considero importantes. Primeiro, né, lá fora, além do preço ser melhor, a variedade, né, é muito maior também. A gente não encontra aqui no Brasil a variedade que a gente encontra lá fora, tá? Às vezes você quer um determinado Funko e você tem que ficar penando pra achar. Porque às vezes não tem numa loja, não tem em outra. E isso não acontece lá. Quando eu entro no Walmart.com lá no site ou na Amazon.com, sempre tem todos os Funkos que eu quero. Sempre acho todos que eu quero lá disponíveis, sabe? Então tem essa questão da variedade também. E uma outra questão que eu também considero bem importante. É, eu tenho sempre a certeza de que eu estou comprando um Funko Pop original. Oh, Chuchu, meu Deus, mas existe Funko Pop falsificado? Existe. Pior que existe, gente. Falsificam tudo, né? E o Funko Pop também tem Funko Pop falsificado. Esses dias mesmo, eu recebi uma mensagem de uma menina que estava pedindo pra eu ajudar ela, que ela tinha comprado um Funko numa loja confiável, que ela já estava acostumada a comprar, mas que ela estava desconfiada que o Funko era falsificado. E calhou de eu ter o Funko que ela comprou, né? Ela pediu pra eu olhar e tal, pra gente poder comparar, pra ver se o Funko tinha as mesmas características. E aí, no final da nossa conversa, a gente chegou à conclusão de que o Funko dela era falsificado. Então, assim, as chances disso acontecer, né, são infinitamente menores comigo. Porque o Walmart.com, por exemplo, ele jamais vai vender um Funko Pop falsificado, né? Então a procedência do Funko, ela é muito mais segura. Gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem pessoas que pensam que é, ó, meu Deus, é um fim do mundo. Não é. Não é. Eu não sei falar inglês, tá? Os sites são todos em inglês, mas a característica de compra do site, ela é praticamente a mesma coisa dos sites aqui do Brasil. Se alguma palavra que eu tenha alguma dificuldade, eu boto no Google Tradutor pra me ajudar. Sabe? Não tem mistério nenhum fazer compras no exterior. Você só precisa ter um cartão de crédito internacional. E que também não é nenhum bicho de sete cabeças. Muita gente não tem. Também não é nada difícil de conseguir. Basta ir no seu banco e solicitar. Ah, Xuxu, mas então eu não quero comprar um monte de Funko. Eu não tenho condições de comprar um monte de Funko. Eu quero comprar um só, dois. Como é que eu faço? Bom, nesse caso, eu acho que realmente é melhor você comprar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tem várias lojas que vende Funko Pop, né? Tanto loja física como loja virtual na internet. Tem também os grupos de Facebook. Eu, pessoalmente, gente, não gosto, tá? Eu não tive uma experiência boa. Já participei de alguns grupos de Facebook de Funko Pop. Não tive uma experiência boa, tá? Não vou dizer nomes de grupo. Não tô aqui pra isso. Nem pra divulgar ninguém. E nem pra queimar imagem de ninguém. Só posso dizer que eu não tive uma experiência boa com grupos de Facebook de Funko Pop. Então, eu não indico. Eu não acho legal. Mas tem muita gente. Conheço muita gente que compra. Muita gente me manda mensagem dizendo que compra, né? Com grupos no Facebook que conhece o vendedor, que o vendedor é confiável, é seguro. Aí é uma questão de opção, tá? Eu não faço, não compro dessa forma. Também não compro no eBay, tá? Então, eu tô dizendo as formas que tem de se comprar Funko Pop. E tô dizendo as formas que eu compro e que eu uso, tá? Inclusive, né? Pra fazer esse vídeo, como eu já estava um pouco desatualizada dos lugares que vende Funko Pop aqui. Porque há muito tempo que eu não vejo. Porque eu só compro lá fora, né? Então, eu fui dar uma pesquisada e tal. Achei um lugar bem legal aqui no Brasil, tá? Que é a Toylection. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu achei que o preço deles é bem legal. E de acordo com a quantidade, o preço vai diminuindo também. De acordo com a quantidade, eles também dão um frete grátis, sabe? Então, eu achei bem legal. Até eu fiquei interessada. Achei o preço deles bem interessante. Eu entrei, inclusive, em contato com eles, né? E eles foram super rápidos, prestativos. Me responderam rapidinho. Foram super educados. Eu gostei muito também do atendimento. Porque isso conta, tá, gente? Conta pra caramba. O suporte é uma coisa muito importante. Porque problemas acontecem. E quando o problema acontecer, vai fazer o quê? Né? Tem que ter um suporte legal pra resolver o problema, né? Então, eu gostei pra caramba do atendimento deles também, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deles pra vocês. Do contato, pra quem quiser, se interessar, entrar em contato com eles, tá? Porque é uma opção legal aqui no Brasil, que tem um preço bacana. Então, gente, desculpa se eu decepcionei vocês. Desculpa se vocês estavam achando que eu tinha, né? Uma loja maravilhosa pra indicar que vendesse Funko Pop baratinho. Mas não tem, tá? Eu não tenho. Eu não conheço, tá? Inclusive, vocês têm que desconfiar. Porque como eu já falei no começo do vídeo, O Funko Pop é um boneco importado. Quando ele chega no Brasil, cai muito imposto sobre ele. Então, isso faz com que o boneco fique caro. Então, inclusive, vocês têm que desconfiar. Se vocês acharem um local que tá vendendo muito barato, muito abaixo da média, desconfiem, gente. Desconfiem, porque pode não ser seguro. E tomem muito cuidado, porque às vezes o barato pode sair caro, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu acho importante falar, tá? Porque às vezes as pessoas ficam muito empolgadas, né? Porque querem comprar, querem fazer a coleção. E acabam se empolgando demais e acabam entrando em alguma furada, tá? Então, infelizmente, não tem fórmula mágica, tá? O boneco é caro mesmo aqui no Brasil. E também não quero que vocês caiam em nenhuma furada, não, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, já sabem. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E deixa seu comentário, que a Xuxu adora, tá bom? Uma beijoca pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.